Melhorar a formação dos professores em todo o Brasil. Com esse objetivo, o Ministério da Educação anunciou que vão ser oferecidas 105 mil vagas em licenciaturas e bacharelados já no próximo semestre. As 105 mil vagas em cursos superiores no segundo semestre deste ano serão voltadas para complementar a formação de professores da rede pública de ensino. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Quer dizer, ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente, já fez o estágio docente, ele está na sala de aula. É esse profissional que nós precisamos complementar. Segundo o balanço do Ministério da Educação, hoje são 518 mil professores em sala de aula. Parte desses professores, por volta de 200 mil, precisa complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes de sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. As vagas são institutos federais e universidades federais e de graduação à distância. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, a ideia é estimular a formação de quem já é professor e melhorar a qualidade do ensino público. O mais importante agora são os secretários de educação, as redes, pactuarem essa formação, abrirem condições para o professor se formar, ajudarem que ele faça a complementação na licenciatura que ele precisa. Esse é o ponto mais importante que nós temos agora. Essa é a discussão que nós vamos fazer com o Conselho de Condime. Que tipo de estímulo de carreira e como é que pactua a jornada dele para ele poder fazer a formação que ele precisa. Os cursos já começam no segundo semestre deste ano e serão 20 mil vagas em universidades federais, 4 mil em institutos federais e 81 mil vagas na Universidade Aberta do Brasil com cursos à distância. Por que educação à distância? Permite que o professor faça a sua habilitação no município que ele reside, o que é fundamental para manter o professor na rede. Ele não tem como sair da cidade para ele fazer um curso. Ele tem que fazer naquela cidade. Então facilita. Habilita o professor a utilizar a ferramenta de ensino à distância. Ele começa a dominar a tecnologia da informação. Isso melhora a prática docente dele. E melhora o desempenho dos alunos de ensino fundamental nas avaliações nacionais. Os professores que fizerem educação à distância, o desempenho dos estudantes é melhor, porque ele tem o recurso da TI e ele está sempre se atualizando através da educação à distância. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet pela plataforma Freire e podem ser feitas até o dia 5 de maio. Obrigado. 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 Obrigado.